A vida passa, telefono, e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo, nem coragem de dialogar? Ainda ontem, pela praia, alguma coisa me lembrou você. E veio a noite, namorados se encontrando, e eu estava só. Vamos ser outra vez nós dois, vai chover pingos de amor. Vamos ser outra vez nós dois, vai chover pingos de amor. Ainda ontem, pela praia, alguma coisa me lembrou. Eu, você, e veio a noite, namorados se encontrando, e eu estava só. Vamos ser outra vez nós dois, vai chover pingos de amor. Vamos ser outra vez nós dois, vai chover pingos de amor. Vamos ser outra vez nós dois, pingos de amor. Composição de Paulo Diniz e Odibar Moreira da Silva. Para quem não sabe ainda, Paulo Diniz, nome artístico de Paulo Lira de Oliveira, foi um cantor e compositor brasileiro, e tocava violão. Nasceu no dia 24 de janeiro de 1940, em Pesqueira, Pernambuco. Faleceu no dia 22 de junho de 2022, em Boa Viagem, Pernambuco. Paulo Diniz e Odibar se conheceram na década de 60, no Solar da Fossa. Lendário casarão localizado no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, que abrigou uma galera super especial da nossa arte. Feras como Paulinho da Viola, Gal Costa, Paulo Coelho, Beth Faria, Paulo Leminski, dentre outros. Paulo Leminski foi o responsável pelo batismo da música Ponha um arco-íris na sua moringa. Outro sucesso da dubla. Paulo Diniz produziu um cancioneiro cheio de joias raras. Seu parceiro, Odibar Moreira da Silva, compositor e cantor carioca, tem um nome bem diferente. Seu nome, ao que parece, era uma mistura de Odilo, do pai, e Bartira, da mãe. Uma cozinheira baiana, de mão cheia. A vida passa a telefono e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia, alguma coisa me lembrou você. E veio a noite namorado se encontrando, eu estava só. Vamos ser outra vez nós dois. Vamos ser outra vez nós dois. Vai chover pingos de amor. Ainda ontem pela praia, alguma coisa me lembrou você. E veio a noite namorado se encontrando, eu estava só. Vamos ser outra vez nós dois. Vai chover pingos de amor. Vamos ser outra vez nós dois. Vai chover pingos de amor. Vamos ser outra vez nós dois. Você também gostou deste vídeo? Então curta. Compartilhe, comente, se inscreva neste canal, o Jorge Lula Barreto. E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outra tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h. Música, literatura, política, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Lula já porque o povo não aguenta mais essa inflação galopante. Uma homenagem ao Paulo Niniz, grande pernambucano, falecido recentemente.